Comodidade, conforto, variedade, preço baixo. Tudo isso pertinho de você. Supermercados PH. Galinha, 4,95 kg. Linguiça para churrasco suínco, 11,90 kg. Cebola amarela, 3,78 kg. Fralda Pampers, Supersec, hiper 28,90. Supermercados PH. Para você e sua família, sempre um... Mamãe, essa cartinha é pra você. Eu lembro de tudo. Na sua barriga, quando eu chutava, você se orgulhava e contava pra todo mundo. Eu lembro quando eu nasci e você me deu um abraço tão gostoso. Eu lembro do seu olhar quando me amamentou pela primeira vez. E quando eu dei o meu primeiro sorriso, você me devolveu todo o amor do mundo. Lembro de como ficou feliz quando viu o meu primeiro dentinho. Quando eu falei mamãe, uma lágrima caiu do seu olhinho. A verdade é que você sempre cuidou de mim em cada detalhe. Mamãe, eu te amo e sou apaixonada por você. Cuide da sua mamãe. Apresentei com a Magalha. Opa, de volta com o nosso Horizonte Esporte. Ó, 0x0 lá no Mineirão. E eu reforço pra você. Participe conosco. Mande seu recado pelo 98235-0070. 98235-0070. Olha, o Cruzeiro tá apresentando reforço, hein? O Atlético tá jogando agora e o América tá se preparando pro segundo jogo da semifinal. O América liberou o jogador. O América tá atrás de mais reforços, porque pensa também já na Série A. Então, gente, dê sua opinião. Participe, nos ajude a fazer o programa. 98235-0070. Mande seu recado, seu áudio, que você terá prioridade aqui. Aí o número tá na tela aí, pode seguir pelo nosso zap aí, mandando a sua opinião. Falando o que você pensa dessas três situações, Atlético, Cruzeiro e América aí, das situações, melhor dizendo, né? Mas eu tenho um recado pra você também, sabe por quê? Porque nós estamos aí às vésperas do Dia das Mães, né? E no Sacolão Total, a comemoração é o mês inteiro, né? Vocês vão ver aí daqui a pouquinho na tela, olha aí, já estão vendo aí, que beleza, né? As ofertas, né? Os produtos do Sacolão Total. Por quê? Porque maio é mês das mães e aniversário do Sacolão Total. São 28 anos de história com carinho e dedicação à sua família. Produtos saudáveis e saborosos, vocês estão vendo aí na imagem. Tudo direto da roça pra você. Sacolão Total, todo dia é dia de ofertas e, claro, com muita qualidade. O Sacolão Total fica ali na Avenida Portugal 587. Dê uma passada lá e aproveite esse mês de aniversário e de ofertas no Sacolão Total. Aproveite. Bom, nós já temos áudio aí. Por favor, participação de atleticanos. Coloque, por gentileza. Boa noite, Carlos Cruz. Boa noite, Wanderlei. Wanderlei, o senhor acha que hoje o Atlético ganha aí desse time aí que ele vai jogar? Esse futebolzinho que o Atlético tá apresentando tá preocupando. Ezequiel Ospedeiro aqui de Rondônia. Boa noite. Boa noite, Carlos Cruz. O que tá aí, Wanderlei? Responde o Ezequiel de Rondônia, por favor. Um abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, não só acho que ganha, como precisa ganhar, né? É igual eu tava dizendo. O momento é agora. Porque esse jogo aqui dentro de casa precisa fazer três pontos. O Atlético precisa sair vitorioso. Acredito que sim. Mas o Ezequiel tá preocupado. Tá. Você também tá preocupado? Vamos lá, abra seu coração, porque só deve ser ele te ligando aí. É, é isso. Não, eu não tô preocupado, não. Pelo que o Atlético apresentou aí no último jogo, eu acredito que o Atlético saia vitorioso hoje dessa partida. Precisa sair. É vencer ou vencer. Não tem empate hoje. Tem que ganhar. Na minha opinião, precisa ganhar. É, porque é preciso ter tranquilidade pra frente, né? Porque se empata ou não consegue aí, ou sofre uma derrota, né? Aí vai ter que fazer uma campanha de recuperação e a pressão vem. Porque, gente, não adianta. Eu tenho acompanhado aí os colegas, os parceiros e tal, tudo passando pano. Ah, porque tem que ter paciência. Gente, o clube é um time de ponta. O Atlético montou uma equipe de ponta. Tem que dar resultado imediato. Todo mundo entende, o torcedor entende, todo mundo sabe que futebol não é ciências exatas, né? Não quer dizer que você contratou o melhor jogador do mundo, que ele irá se transformar dentro de pouco tempo no melhor do mundo. Mas é preciso ter pelo menos a base, né? Não dá pra você trazer um jogador investindo alto e ele não conseguir render pelo menos o básico. Isso, pra time de ponta, não serve. Então, tem que ser realmente avaliado, respeitando as variáveis do futebol, mas tem que ser cobrado. Isso aí é uma... O torcedor e o time do Atlético tem que entender que é natural, né, Carlos? Isso tem que acontecer. É uma exigência que o torcedor quer resultado. Guardado as proporções, já estava assistindo agora à tarde, e acredito que grande parte da nossa audiência também, né, o jogo entre o City e o segundo jogo, né, da semifinal e o Paris Saint-Germain, né, da semifinal da Champions. Olha, o Neymar, no dia que veio, não conseguiu fazer uma jogada efetiva, né? Olha, gol no Atlético, eu tô falando aqui, a nossa produção vai conferir ali pra mim quem fez o gol. Um a zero já. Aí, o Hulk, né, o atacante de peso, peso no sentido de força, né, um a zero pro Atlético. É isso, tem que resolver. Um jogador de investimento alto, então vai ficar esperando até quando? Não, então tem que ser isso, olha. Tá jogando em casa, tem que fazer o resultado. É o que o Wanderlei disse aqui, disse antes, né? Tem que resolver aqui, né? E vamos aqui acompanhando pra você, né, pra passar a informação em tempo real. E confirmando, né, o Hulk realmente vem, aí ó, mais uma vez, mais um gol. Quer dizer, consegue já, acima da média, em três partidas, conseguir fazer, acho que cinco gols já. Cinco gols. Então, realmente, assim, começa a dar tranquilo. O Atlético precisava disso, né, precisava saber que tinha um jogador ali que se precisar dele, ele faz acontecer, né? E olha, e um detalhe importante, é, começa a, o próprio jogador, né, no caso do Hulk especificamente, começa a pressionar o treinador, porque o Hulk só entrou nessa função por pressão que ele próprio colocou no treinador, porque ele disse, poxa, eu vim pra jogar, eu quero, pelo menos, ter oportunidade de jogar, né? E o treinador insistindo com o Vargas, né? Insistindo com o Vargas. Então, ficou evidente. E ficou evidente que treinador tem que ter o discernimento, né, de sempre optar pelo melhor. Porque, às vezes, a convicção do treinador acaba derrubando a equipe. É, não. E a importância da autoestima, né, e do jogador que quer acontecer, né? Ele quis acontecer, ele sabia, porque ele sabe que ele veio pra mudar a história do Atlético. Ele não é um jogador qualquer que chegou assim pra, como a gente fala, né? Ele não é contratação, ele é reforço. Ele é reforço. Ele tem que chegar e resolver. Isso, ele tinha que mostrar isso. E eu acho que essa postura dele, quando a gente comentou aqui que se era certo o jogador falar e tal, é um jogador de personalidade. O jogador, quando se sente na condição, ele tem que falar mesmo, né, Carlos? Exatamente. Então, e nós temos que falar também de uma outra situação pra você. Pra você que gosta de abastecer o seu carro com segurança, vá ao Posto Atlântico. Fica ali também na Avenida Portugal 150, até pertinho do Sacolão Total. Quando você for ao Sacolão, passe e abasteça, ou volte, né, do Sacolão e abasteça lá no Posto Atlântico. Porque lá você tem a melhor gasolina da cidade com a qualidade, com a segurança de um combustível, de um preço melhor, o melhor preço do mercado. Eu ia dizer preço do mercado, não. É o melhor preço do mercado. E você pode também fazer a troca de óleo, né, com promoções, parcelado, e você ainda tem a loja de conveniência com vários produtos, com muitos itens, com a variedade bacana. Dê um pulinho lá, ali no Planalto, na Avenida Portugal. Ali não é Planalto, não, né? Ali é Jardim Atlântico, se não me engano. Mas não importa, é região da Pampulha. Deu uma passada lá, na Avenida Portugal, 150, porque agora nós vamos passar para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro precisa também de reforçar o seu ataque. Então, ele trouxe, por enquanto, uma contratação. Ele apresentou hoje o Bissoli, um atleta de 23 anos, que chega querendo fazer história no clube. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho a chegada dele, mas já abrindo aqui, um jogador que foi formado, Wanderlei e nossos telespectadores, na categoria de base de São Paulo. Passou pela base de São Paulo, jogou em outras equipes, estava no Atlético Paraná. Então, ele espera se consolidar na carreira aqui no Cruzeiro. É, o Cruzeiro consegue a 11ª contratação na linha de frente dele, né? Tem hoje 11 atacantes para escalar 3 ali, né? É extremamente complicado. É um jogador, como o Carlos falou, é uma contratação, não é um reforço. Tem que provar. E tem que saber quem escalar no momento certo, na hora certa. Porque é igual contra o América, eu acho que o Soves não tinha que sair, o Soves saiu, tirou o Ailton, depois tirou o Bruno e o Cruzeiro acabou perdendo a parte ofensiva dele e perdeu o jogo em 5 minutos. Isso é muito defasável, né? O time cai muito numa situação dessa e precisa reverter esse resultado. O Cruzeiro quer a classificação e acho que vai ser muito difícil. Ô, Bruno, nós temos condições de ouvir aí alguns torcedores do Cruzeiro? Então, por favor, coloque na tela. Boa noite, pessoal do Horizonte Esporte. Aqui é o Daniel de Birité. O Cruzeiro tem que reforçar, senão não volta para a Série A. Tem que ter reforço urgente. Obrigado e boa noite. Boa noite, Horizonte Esporte. William Afonso, do Barbeira, Manteiro, Contagem, Cruzeirense. Eu sei que o foco está hoje voltado a Libertadores e ao Clube Atlético Mineiro, mas eu sou Cruzeirense e eu precisava saber se o Henrique está mesmo de volta e se dê espaço para ele ainda no Cruzeiro. Abraço a todos e saúde. Ô, Carminho, é o Batista aqui do Goiânia de novo. Ô, cara, por favor, por fazer um pedido vocês, cara, cobra desses treinadores brasileiros aqui, pelo amor de Deus, senhor. Olha, esse negócio de time querer manter resultado, cara, como é, o Cruzeiro já veio com o segundo tempo com a intenção de manter um a zero, senhor. Ele tira os dois jogadores que tinham condições, cara, que tinham condições de criar alguma coisa para o Cruzeiro, cara, através de um díguer e deixa esses caras. Esse cara que veio do América, olha, puxa a vida, senhor. Esse cara é ruim demais, dá conta, moça. Ele fez um gol aí, classificou nós na Copa do Brasil aí, mas ele é ruim pra caramba, olha pra você ver. Ah, cara, por favor, por favor mesmo, cara, cobra desses treinadores pra eles, pra parar com isso, você puxa a vida, senhor. Boa noite, amigo do Horizonte Esporte. Eu falei no Assis de Birité. Ô, Carlinhos, é que você não acha que quando o Felipe Conceição fez aquela alteração de tirar o Adriano e colocar o Matheus Nery, não é melhor ter adiantado a mão pra volante e colocar aquele zagueiro que vem de Ceará de zagueiro? Uma improvisação bem feita, talvez, sobre este efeito melhor do que um jogador da profissão, você não acha, não? Beleza aí. Boa noite, sou o Carlos do bairro Girasol, Justinópolis, em Ribeirão das Neves. Eu não entendo essa diretora do Cruzeiro, esse equipe trabalha com a parte de esporte. Cadê o jogador da base que eles não colocam pra jogar? Cadê o Iquerno? Cadê o Popó? Agora jogando com o projogador de outro time pra jogar no time do Cruzeiro? Tá de brincadeira. Então não trabalham com a base mais, já que não tem base pra trabalhar, não é verdade? Boa noite pra vocês. Sou fã do programa de vocês, hein? Obrigado. Boa noite, amigo da bancada. Meu nome é Heleno, bairro do Silvério. Você acha que esse tanto de contratação do Cruzeiro vai resolver alguma coisa? Tem algum jogador aí que desequilibra com algum jogo difícil? Me responda essa, por favor. Boa noite, Luzão de Esporte. Carlinhos Cruz, Wandergosa. Vou falar uma realidade. O Cruzeiro tem que arrumar uma lateral direito com urgência e um meio de campo. Tá? O Cruzeiro precisa de mais um meio de campo pra outro direito. O Cáceres tá péssimo. Ele não tá vira bola, o Cáceres. Tá? Muito obrigado. Boa noite. Reinaldo, divide fora. É isso aí. Olha, vamos fazer uma pausa, mas vamos levantar aqui, olha. Wanderlei, olha as cobranças, né? O Willian Afonso pergunta sobre o Henrique. O Henrique tá naquela fase de transição pra ficar à disposição do treinador. Ele tem contrato ainda, então não sabe se ele vai permanecer, se vão fazer a rescisão dele. Enfim, é ainda uma interrogação por enquanto, né? O Batista, do bairro Goiânia, ele fala aqui dessa deficiência apontada por ele nos treinadores brasileiros, né? Que ficam ali tentando... Quer manter o resultado, né? Resultado e tal. Ele pede, né? Ele pede daquela forma bem morosa, né? Pelo amor de Deus, sejam mais ofensivos os treinadores. E a gente cobre isso aqui mesmo. Acabei de falar da situação do Cuca, que ficou aí no Atlético, ficou relutante em escalar o Hulk como centroavante, mantendo ali o Vargas insistentemente e tal. Tem convicções que precisam ser revistas. O treinador não pode morrer abraçado com as suas convicções, né? Tem que ser inteligente. E nesse caso aqui, eu concordo com o Batista. É, realmente... Faltou ao Felipe Conceição um pouco mais de ousadia, né? Aí já fala aqui da questão do Felipe Azevedo, né? Que não é um jogador. No América, ele não era o titular absoluto. Ele entrava de vez em quando ali e tal. Algumas partidas começavam como titular, mas ele não era o dono da posição. Tanto é que o América liberou fácil, né? E o Marcílio fala aqui da possibilidade aqui de uma improvisação. Adiantar o Ramon e colocar o Brock. Mas aquela... Aquela... Situação do tempo. treinador. Não sei se ele testou isso nos treinos, né? E, de repente, ele preferiu fazer a troca de um volante por outro. É, mas eu acho que aí não foi só o volante. Ele mexeu mais, né? Ele mexeu em outras posições, né? Ele mexeu, tirou o ramo. E acabou juntando ali, né? O Carlos, se não me engano, do bairro de Girassol, lá em Neves, ele pede mais base. Mais presença de base. E aqui concordo também. O Cruzeiro tem mais jogadores, pode testar mais jogadores. Fica trazendo muitos jogadores trazendo quantidade, né? Em detrimento à qualidade. Então, né? É uma situação que precisa ser revista. E agradecendo também aqui a participação do Heleno, né? Que fala aqui da situação aqui da composição do Cruzeiro. O Geraldo fala também aqui da necessidade lateral e meio campo. Vamos fazer uma base rápida, uma pausa, desculpem, rápida, e voltamos para falar mais de Cruzeiro de América acompanhando o Atlético em tempo real para você. Está 1 a 0 no Mineirão. Participe conosco. 98235 0070. É rápido. É rápido.